Música ...porque tenho medo de falar uma palavra errada em espanhol e ser mal interpretado, como aconteceu já nesses dias. Estou no Instituto Nayão, em São Paulo, Brasil. Próximo. Eu tenho conflito de interesse, esses são os meus conflitos. Próximo. Falar sobre liberação endoscópica do plexo braquial. Próximo. A ideia da descompressão endoscópica do plexo braquial veio da síndrome do desfiladeiro torácico neurológico. Não está indo essa... Ah, foi. Síndrome do desfiladeiro torácico, principalmente a neurológica. Ela foi descrita primeiro em 1818. E nós temos as indicações da síndrome do desfiladeiro torácico. Ela é subdiagnosticada. Você tem mais do que 92% a 95% de sintomas predominantemente neurológicos e sintomas de gravidade variável. Próximo. A região que nós vamos trabalhar é esta região aqui, no triângulo escalênico. Então, a gente tem as razões. Hipertrofia do escaleno, malformações do escaleno, musculaturas anômalas. Tudo isso a gente está pensando em como tratar de uma forma minimamente invasiva. aqui. Voltando. Próximo, por favor. Então, assim, você tem todas essas possibilidades de alteração do próprio músculo escaleno que fazem com que nós tenhamos problemas musculares, problemas ósseos e outros problemas. Próximo slide, por favor. Próximo. E aqui tem outras causas. Essa é uma causa que tem aumentado muito, síndrome do peitoral menor. Eu tenho visto, principalmente durante, agora, o COVID, não por causa do COVID, mas talvez por causa de como você maneja tudo, como está essa tensão feita com as pessoas, as pessoas numa forma diferente, as escápulas um pouco mais anteriorizadas, o peitoral mais retraído. Então, tudo isso tem feito com que a síndrome do peitoral menor seja também uma das grandes causas. E como tratar tudo isso? Tentando tratar de uma forma menos invasiva. Próximo. A gente tenta achar toda essa região de compressão através da endoscopia, o que não é fácil. Então, os exames complementares são bons para a gente entender melhor. Aqui, uma liberação aberta do escaleno médio, a gente consegue ver o escaleno médio aqui, a gente consegue ver as artérias, o tronco superior, mas como que a gente pode fazer isso menor? Como a gente pode conseguir fazer isso uma coisa mais fácil para o paciente, uma reabilitação mais rápida e melhorar a estética? Próximo. Então, a ideia é que a gente consiga, através da endoscopia, acessar toda essa região, da mesma forma que a gente veio do ombro acessando para fazer bristo, para fazer latargê, nós conseguimos ver essa região por vídeo. Próximo. Então, assim, é uma região com anatomia complexa, a gente às vezes tem que fazer osteossínteses, nós tentamos antes a endoscopia ou até com o robô, achamos que é uma região que não é favorável a isso. Próximo. Então, em 2012, nós começamos esse estudo junto com o Felipe Livernot, com o nosso grupo em São Paulo, onde fizemos o manejo do plexo brachial em cadáveres e tentando ver dessa forma quais eram os melhores pontos de entrada baseados em anestesia geral, em pontos de anestesia de bloqueio de plexo. Aí o Tibola Fosse fez esse trabalho também, mostrando a parte inferior, ou seja, a parte do peitoral, e como acessar o plexo dessa região. Então, nós juntamos todas essas ideias. Próximo. E fizemos a endoscopia, o release endoscópico do plexo brachial, juntando todo esse grupo e fazendo com que uma nova técnica que pudesse acessar o plexo brachial desde o coracoide até a região do pescoço fosse viabilizado. Próximo. Próximo. Então, nós temos aqui os nossos pontos de entrada. Então, nós temos o portal aqui logo abaixo do coracoide, um portal medial no peitoral, um portal supraclavicular e um portal cervical. Próximo. Quando a gente entra pelo portal subcoracoide, vídeo. Estou tendo algum problema aqui, né? A gente vê aqui nessa região do subcoracoide, consigo ver aqui o coracoide, aqui o peitoral menor. Nessa região onde tem a divisão entre o peitoral menor e o tendão conjunto, a gente começa a liberar mais para liberar bem o peitoral menor, essa região do peitoral menor. Essa é a parte anterior do peitoral menor. Então, a gente vai para a parte posterior do peitoral menor. Essa é a parte mais posterior dele. É liberado também para a cava, a gente tem o nervo supraescapular. Então, se tira o peitoral dessa região por vídeo. O vídeo está travando um pouquinho, desculpem, acho que é da internet. Então, se tira todo o peitoral menor. Ele retrai naturalmente se você separou ele de uma forma correta. Então, logo depois dessa separação, a gente vê aqui o plexo brachial, a gente vê aqui o nervo peitoral lateral e então nós começamos a ir para dentro da região subclavicular, começa a ver o músculo subclávio nessa região e tira o músculo subclávio com o eletrocautério. Você começa e chega até a clavícula, então a gente consegue ver a clavícula por baixo aqui nessa região, aumentando esse espaço. Isso, teoricamente, dá para fazer com o shaver ósseo também se tiver alguma deformidade da clavícula aqui, mas nós nunca precisamos. Então, a gente vê os troncos nessa região. Continuando. Aqui, fazendo uma ablação de alguns vasos logo acima do plexo brachial. Aqui a gente vê a saída do nervo supraescapular do plexo, aquela... logo então a gente consegue ver melhor aqui então o tronco superior e aqui o escaleno médio. Estou travando o vídeo. Aqui a gente já vê do outro lado o nervo frênico e o escaleno anterior. Voltando para o plexo. Então, a gente separa todas essas estruturas por vídeo. O vídeo está travando muito aqui. Então, separa mais o escaleno médio. Consegue ver nesse paciente ele tinha o torácico longo e tinha o escapular dorsal logo abaixo. A maior parte das vezes eles passam por entre o músculo escaleno médio mas nesse caso ele estava abaixo. Então, a nossa ideia é esse paciente tinha uma alteração nessa região do escapular dorsal que fazia ter uma alteração da escápula uma discinesia escapular. Então, você tem que liberar muito bem o escaleno e ter certeza realmente que não tem mais nenhuma inervação passando por aqui. Então, você tem que ter essa visualização direta e aí nós cortamos o escaleno médio geralmente não precisa mexer no escaleno anterior na maior parte das vezes. Então, aqui o release do escaleno médio continuando tem algumas fibras algumas fibrosas que a gente retira aqui no final próximo slide esse aqui fica mais visível toda essa essa região então aqui o músculo subclávio sendo mexido de novo certo? O novo portal logo acima da clavícula onde nós conseguimos manipular também o plexo braquial aqui mostrando toda essa região de novo não o vídeo continuava desculpem então aqui o músculo subclávio cai aqui o plexo braquial então toda essa região que fez a limpeza a gente pode vir com o eletrocautério sempre no bipolar nessa região senão a gente vai ter problemas e sempre na coagulação no bipolar aí você pode retirar algum material com o shaver mas o shaver não pode ter aspiração isso é muito importante para entender melhor tudo isso daí aqui é o nervo supraescapular porque senão você pode pegar algum nervo ter algum problema futuro em toda essa parte então sempre que for usar o shaver não pode ter aspiração aqui novamente são algumas aderências do escaleno médio aqui vendo já o torácico longo essas coisas escaleno médio estão sendo cortado aqui com muito cuidado porque nesse caso ele passava no meio esse torácico longo e nesse caso foi explorado também o escaleno anterior do paciente e eu quero aqui estou mostrando o escaleno anterior e daqui a pouco a gente consegue ver com a exploração do escaleno anterior até a artéria subclávia você consegue acessar eu não recomendo isso não é uma coisa que a gente faz de rotina nossa rotina é até o escaleno médio mas se for necessário tem essa possibilidade por essa visualização também gostaria de agradecer o convite e boto minha disposição para qualquer dúvida depois e aí Legenda Adriana Zanotto